No último domingo, em Interculândia, nós tivemos uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio, ela adveio de uma desavença ocorrida entre dois funcionários de um frigorífico local. No domingo último, um dos desafetos procurou o outro, chamou pelo nome, só que ao invés dele saiu a esposa do mesmo com um bebezinho no colo. Mesmo assim, ele não teve dúvidas. Desferiu quatro tiros, sendo que dois avejou a esposa do desafeto. E nós desqualificamos essa atitude como tentativa de homicídio. Mais que depressa, representamos junto ao judiciário por uma preventiva. O judiciário, por vezes, aqui em São Miguel do Aguaçu, está muito, muito rápido. Tanto ele como o Ministério Público. E na tarde de hoje, saiu o mandado de prisão do Eliseu Rodrigues dos Santos. Está aqui o mandado de prisão. Essa é a fotografia do procurado, então. E nesse momento eu conclamo a população, a fim de que nós possamos prendê-lo o quanto antes, para que o pior não venha a acontecer. As pessoas podem denunciar por quais telefones, doutor? Pode usar o 197, o 190, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 99845 1187. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda e a gente clara o sigilo absoluto no que danja a fonte. Obrigado. Obrigado.